Aí a outra, pode já estar contaminado, como é esse? A mulher tirou uma mão, a chance dela ter um novo câncer da outra mão é maior do que a população imediata. Porque ela já teve um risco dela maior. Lembra que toda mulher nasce com o risco de ter câncer de uma mão, por ter nascido uma mão. E esse risco é 12% da vida inteira. Mas quando ela já teve um câncer, a sangra teve câncer da outra mão, aí sobra 32% durante a vida inteira. Então, a surpresa correta. Mas não é o caso disso, que justifica tirar a outra? Daí no caso, se tira aquela pandemia, a loura ficou contaminada. Esse câncer, ele pode passar para outras partes, por dentro do caso útero. Todo câncer tem a sobredileção. Ele tem o tropismo para determinados órgãos. Mana, onde ele gosta de osso, primeiro, pulmão, por segundo. Cérebro, por último. Desculpa. Osso, pulmão, fígado, por último cérebro. Então, os três primeiros são necessários. Então, o tropismo, a célula. Porque essa não é mais frágil, não. O da próxima, geralmente, é osso. Então, quando o tumor tem mais de um centímetro, ele já é catastrófico. Ele já abrindo os células, o resto do corpo. Mas, certamente, tem uma célula que já chegou lá no luz. E está quieta. Ou está se crescendo muito devagar. Mas a gente sabe que ele já saiu da mão. Ele não está mais só da mão. Aí você faz o exame e o professor está contaminado. O exame está negativo. Por quê? Porque o exame tem uma capacidade de hemólogica. Ele não vai conseguir diagnosticar uma célula. Mas ela está lá. Por isso, o tratamento do câncer de mama é um tratamento local. Não adianta você tirar a mama. E não adianta você cortar o pescoço e cortar aqui, capacílio, tirar tudo isso aqui e mudar um do outro. Você vai ver o negócio assim. Porque o tratamento é sistema. O tratamento é sistema. Então, não é mais local. E o próprio intuito é deixar aquela célula possivelmente estar lá sem se multiplicar. Aí a gente faz isso com remédio, faz, mas qual é a tua parte? O que você faz? Tudo o que a gente falou. Você tem que manter, ter o sistema de vigilância perfeito. Porque a célula não se multiplicar. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o que é. Qualquer câncer, quando a gente fala câncer, a gente fala câncer, os células malíneas, são, têm um potencial metastático. Todas. Que é a invasão de outros órgãos. Isso que é a metástase. Fora do sítio multivado. Há uns, muitos, uns 10 anos atrás, o professor Danardo Prota fez uma palestra sobre bioética e biotecnologia e eu ousei em seguida fazer, três vezes depois, no mesmo tempo com outra abordagem. Eu sei que foi uma minha pergunta que é a ciência, mas vamos lá. Primeiro, a gente falou na questão da dieta aí, mas a dieta é hoje e o governo, digamos, vai sobre o veneno na agricultura, está pesado. Hoje, só come café e tem gordura de várias contas, então quem acha que vai começar a verdura e não vai engordar bem, né? Mas a principal pergunta que eu queria fazer sobre a bioética e a biotecnologia é a seguinte, com toda essa manipulação da questão genética, no momento do risco de um futuro, um plano de saúde existir, por exemplo, um exame e rejeitar clientes ou uma empresa não aceitar um trabalhador porque ele corre o risco de ter tal doença, como você imagina esse mundo futuro com essa tecnologia genética, podendo excluir pessoas e complicando a vida de muita gente? Sim, a tecnologia é sempre bem vinda, mas existem as limitações legais. Isso que você coloca são os marcos circulatórios que deveria ter. Então, isso pode servir para uma coisa, mas não pode servir para discriminar uma outra pessoa. Mas a gente não pode condenar isso, porque certamente trará benefício. Trará benefício essa tecnologia. Você só tem que regular as consequências negativas daquela tecnologia. Mas certamente essas tecnologias da medicina trazem benefício. Quer dica? Se elas tomam. E pesquise com embriões. Tem muitos países que estão muito à frente com isso. E o Brasil é um deles. O Marcelo Stone, que é a USP de Iberófica, que é o grande centro de pesquisa de Celso Stone. E isso está ampliando muitos horizontes de terapia genética e tratamento de várias doenças. Só que aí começou o limite ético. O que a gente vai usar para estudar? E aí foi condenado o uso de embriões. Agora, e se alguém começar a fazer esse tipo de pesquisa com embriões? Ou se, de repente, muda a legislação? Aí vem um confronto ético. Isso aí tem um progresso enorme. Mas é que cresce. Então, essa é a discussão. Sempre que nós vamos ter. Sempre que nós vamos ter. E cabe a nós fazermos os marcos circulatórios. Não sabeis menudir nem a hora. Esse é o livro. O professor Afonso colocou uma questão que eu achei muito interessante. Quando ele foi lá desperdendo a atenção e quando ele terminava a máquina que ele. Mas e se esta máquina for tão evoluída? A ponto de, não apenas de deitar o câncer. Mas você vai ter 79 doenças ao longo da sua vida. Isso poderia acontecer ali. A evolução da máquina chega a esse ponto. Eu tenho que ter vários tipos de doenças que eu poderia ter. Então, é que isso ajuda a me dar. Entre os campos das doenças, algumas têm o poder de impedir, outras. Vamos por exemplo, se eu não ter câncer, é difícil que eu tenha uma empatia que eu não vou dar. Por exemplo, haveria campos assim, que preferenciais para me ter dado o câncer de doença e que impeçam o corpo de ser doença. O senhor fala de uma doença que está tão louca. Não, eu digo assim, que se a pessoa tem a propensão para ter doença, que é esse ramo do câncer, que se torna aqui uma espécie de impeditivo, um antídoto contra outro tipo de doença. É, exato. Quer dizer, se tiver o câncer, cria uma defesa para não ter o outro tipo de doença. Então, como você fala de pazica, né? Como tem que ser falado de pazica, que algumas pessoas que tiveram aquela doença, que é uma tendência a ter outro tipo de doença. É, é um antídoto contra outro tipo de doença. É, é um antídoto contra outro tipo de doença, que é muito interessante. Por exemplo, essa, bem, é, diante dessa questão que eu imaginaria, quando você tem uma doença, você tem uma apresentação para o nosso sistema imunológico. Então, isso daqui está alterado. O nosso sistema imunológico se arma. Então, eu fico mais, mais hábil para combater outra doença. É claro, o ideal é você manter nenhuma doença. Mas você fica com um sistema imunológico mais hábil. Hoje, um dos principais tratamentos do câncer, você está me lembrando que são mais de 100 doenças com o mesmo nome. Alguns tipos de câncer já tem a terapia imunológica. A imunoterapia, em que você, com a célula cancerosa, você apresenta ela para o seu sistema imunológico. O sistema imunológico vai lá e destrói a célula. Eu não preciso de imunoterapia, eu não vou perder caminho, eu não vou destruir célula sã. Muita coisa que eu estou fazendo é apresentando a minha célula doente. Falaram, ó, está aqui a célula doente, vai lá e aqui, está lá. Então, talvez a peroria, nesse caso, é só se você tiver uma exacerbação do seu sistema imunológico. E aí você consegue combater outra doença. Vai lembrando que cada doença apresenta um antídio específico. Pode ter um curta-bela, né, proteção cruzada. Eu me lembro, recentemente, agora, é o caso de que o BCG está sendo recomendado para tratamento de certa circunstância. Sim, o BG é usado, e não é usado para tuberculose. Sistemáticamente para tuberculose, passa a ser usado na célula também. Então, aí que eu pergunto, nesse caso, a partir do que eu esteja tratando de uma análise de uma tuberculose com o BCG, automaticamente eu passaria a estar quase imunizando uma pessoa para procurar determinados ciclos de casas. Porque o BCG é uma vacina. Sim. É uma vacina. Então, você apresenta para o seu organismo a hibertoína. E aí o seu sistema imunológico cria a defesa contra aquilo. Só que tem a proteção cruzada. Então, você melhora o seu sistema imunológico. Sim, é usado para determinar os ciclos de casas. É usado, por exemplo, para tratar herpes. Que é uma doença recorrente. E que é dita como uma doença que se aproveita para o seu sistema imunológico técnico. Então, se você melhora o seu sistema imunológico, você combate aquele vírus oportunista. Então, é o princípio da imunoterapia. Se eu apresente uma célula de fibrosa e do meu organismo. Agora, é claro, a gente... Não gostaria de apostar que eu vou ter uma doença e eu vou ter outra. Então, é melhor não ter uma doença. Mas, e sim, usar esse princípio do sistema imunológico para combater qualquer doença. Que é a imunoterapia. Hoje, é o cabo-chefe da imunologia e da imunologia. Obrigado. Nossa, que importante foi essa palestra. Seria bom que o dia de péssimo de uma ação do professor Efraim. É um tema, professor, que... Acho que um tema desse que o senhor está desenvolvendo aqui, seria interessante para ele pensar em uma reunião itinerante. Seria bom. Obrigado. É? Reunião itinerante. Seria interessante. E o senhor é professor, né? Sim. Por isso que o senhor tem, poder ser, de homem de cintura, mandar um médico guardado lá no rosto. O senhor é um médico aberto, isso é importante. Hoje, a gente poderia encerrar, o que o senhor acha? Sem dúvida. Obrigado. 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 Obrigado.